Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Cara, Descoberta das Bruxas, assistam no Globoplay. Isso que eu tenho pra dizer, se você confia em 10 anos na história desta internet brasileira que estamos aqui lhe falando, se você confia em alguma coisa que a gente fala, eu vou te falar algumas coisas. Outlander, Doctor Who, Crepúsculo, True Blood, Cursed, tudo isso junto, só que melhor. E tem um negócio de A Bússola Dourada, tem um negócio de Penny Dreadful um pouco. E tem Viagem no Tempo, falei, ai, liberei meu coração, precisava falar isso. Tem magia, tem bruxaria, tem tecnologia e tem viagem. E tem uma voz de um vampiro? Gente, não, do Rafael Montes. Que Rafael Montes? É que a gente, não é o nome, não é Rafael Montes, como é que é o nome dele? Rafael o quê? Não sei. Tu segue ele? O dublador, Rafael Rossato. Rossato. Montes é o autor. A voz do Rafael Rossato. É a voz. A tremida que ele faz na voz. É maravilhoso. Inclusive, Rafael Rossato segue a gente no Instagram. Olha. E aí, eu não sei se ele vê vídeo nosso, mas se por acaso ele assiste, já vamos fazer declaração de casal aqui. Ah, vamos. Rafael Rossato, sua voz estremeceu o casal. Isso. A gente ficou sentada no sofá falando. Procurem mais séries e filmes com essa voz. Tá de parabéns. A gente, inclusive, a gente... A gente não deu critério na vida, né, Rafael? Depois que terminou a série, a gente foi ouvir os stories do Rafael Rossato. Pra ouvir a voz do Rafael Rossato. Eu amo um casamento, sabe? É sobre isso, Brasil. É sobre ter crush no vampiro e na voz do Rafael. Isso. Basicamente é isso. Vamos lá. Vamos começar agora do começo, então. Temos um post no Instagram que fala quase tudo que você precisa saber. Sem spoiler. Esse vídeo sem spoiler. Tem o link aqui na descrição, tá? Mas eu te mando na tela. Você vai ver tudo na tela. Isso. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá, curtir, comentar e dizer vindo o vídeo de Descoberta das Bruxas. Isso. Olá, Cris, tudo bom? Agora você, parabéns pela postagem. É isso que você vai fazer agora. Aham. Bom, vamos lá. E é do Globoplay. É do Globoplay. Vamos lá. O que que acontece? Descoberta das Bruxas é uma série baseada numa trilogia de livros da Deborah Harkness. Sim, a autora tem sobrenome de bruxa. De bruxa. E aí, é uma série de um universo em que se tem demônios, vampiros e bruxas. Eu já peguei você. Entendeu? Eu sei que a partir daqui, eu não preciso de mais nada. Exato. Mas por motivos de monetização do YouTube, continuarei falando. Sim. Tem demônios, vampiros e bruxas. E aí, temos uma bruxa chamada Diana. Ah. Também conhecida na vida real como Teresa Palmer. Que é a cara da Bela Swan. Kristen Stewart, de Crepúsculo. Sempre foi. Só que, Loura, é antigo esse papo. Ela já fez um milhão de filmes. É papo antigo. Mas pra galera que conhece Teresa Palmer agora... É tipo o peixe de torpedo que vai comendo o resquício do tubarão. O que é isso aí? Mas pra galera que tá conhecendo Teresa Palmer agora, é old news esse negócio dela ser igual a Kristen Stewart, tá, gente? É muito old news. Mas vamos lá, então. Ela é igual... E isso ajuda, porque afinal ela pega um vampiro. E aí, ela é uma bruxa. Isso. Isso. Historiadora. Bishop. Diana Bishop. Isso. É um nome bom, né? Só quem é você? Diana Bishop. Historiadora e bruxa. Parece que... Parece uma X-Men. É quase uma X-Men. É um negócio que ela bota ali e que a gente acredita nela. Se veste mal, sim. Mas... Como toda bruxa. É, mas como ela tá pegando o vampiro, eu acho que talvez ela melhore o modelito da obra. Porque vampiros se vestem bem. É. Muito bem. E aí temos os vampiros. Isso. Que são, tipo, Matthew e sua Troop. É. Entendeu? Mas a gente tem que estar acostumado com a ideia de que os vampiros não são os vampiros nem de Crepúsculo. Nem de True Blood. Nem de True Blood. Nem de entrevista com vampiro. Não. É outro vampiro. E, cara, dá pra você relaxar com a explicação que dão dos vampiros. Eu vou botar aqui na descrição os links dos livros da Débora Harkness. Sim. Quem tiver curiosidade de ler coisa que aconteceu comigo... Tá descontrolada. Eu não tenho critério. É uma máquina de leitura. É sobre isso. E eu quero ler se a Débora Harkness me entrega mais desse casal do que a série me entregou. Porque eu acho que de pegação a série entrega pouco. A série falhou. É. A série entrega um pouco menos do que eu queria. Não é hot a série. Não é hot. Mas não é nem morno. É um pouquinho... Começando a borbulhar. É fresquinho. É fresquinho. Não é gelado. É fresco. É fresco. É. Mas não chega a ser morno, não. Não. Mas, assim, Matthew... Parabéns. Tá de parabéns nas investidas dele. Ele tenta. Ele tenta e eu acho que ele vai conseguir em breve. Mas o que acontece? Aí, a gente... Ah, isso é importante avisar. Não é uma série adolescente. Eu sei quando você pensa... Ah, é um vampiro pegando uma bela. Ai, ok. Drama. Não. É legal. Aham. É bem legal. É bem legal. A gente tem uma história consistente. A gente compra a história no primeiro episódio, assim, fácil. O problema nesse universo é que as criaturas, no caso, vampiros, bruxas e demônios estão entrando em extinção. Aham. E só vai sobrar a humanidade. Ninguém quer isso pro mundo. Ah. Ninguém tá vendo isso. Sabe o que eu achei interessante? Que eles falaram assim, tipo... Não é... Quando a magia acabar e os seres humanos sobreviverem... Deu ruim. Todo mundo vai ser igual, porque acabou a magia. Olha isso. Olha isso. A gente é o puro suco do tédio do planeta Terra. A evolução da sociedade é a extinção da magia. Da magia. Olha que bosta. Olha. Mas, enfim, não é uma série adolescente. Então, pode acreditar. Pode ir na fé que tá tudo bem pra você. Isso. As bruxas. Incríveis. Temos Riverson. Riverson de Dantão. Maravilhosa. Maravilhosa. Pleníssima. Sim. Com nossa querida Diana. Ela é sobrinha dela. Isso. E temos a namorada, a esposa, da nossa Riverson. Inclusive a série, Brasil. E tem muitas bruxas. Tem tipo, vários. Não é só mulher bruxa não, tá? Tem vários planos de bruxas. Inclusive, essa é uma questão minha que eu queria muito ver no livro. Porque na série, eles falam muito as bruxas. As bruxas. Mas tem homens bruxos também. E aí, talvez eu achasse mais legal falar, tipo, o povo bruxo. Mas eles não falam assim. Eles falam as bruxas. É, o panda falou les bruxas. Era a vontade dele. Mas a gente tem aí essa relação das tias, que são bem mais poderosas do que Diana. Diana tem um mistério com relação aos seus poderes, que vocês vão descobrir assistindo a série. É, é. É, mas a relação delas é muito legal. E a casa delas é muito legal, gente. É muito a toca de Harry Potter, sabe? Da casa dos Weasleys. É. É muito a casa deles, assim, né? E tem uma particularidade. É muito a toca dos Weasleys. É muito a Milenium Falcon. É muito a Tardes. Remete muito a Tardes também. A casa das bruxas. Mas é bom explicar muito pra galera ter a surpresa quando assistir. Mas já fica aí a sementinha plantada dentro de você. Os Vampiros. Essa daqui é a mãe de Matthew. Sim. E eu achava que ela era, tipo, ruim. Mas aí ela desenvolve bem a história. E aí a gente tem Matthew. Eles são do Claremont, que é o clã Claremont. Que tem o pai, o Filipe. Aí tem o Matthew, o irmão dele, que é o Belmond, né? Negócio desse. E tem a mãe. E tem a questão. Tem a moça também que trabalha há séculos com eles. É. E aí essa família, ela é muito famosa. Eles têm um castelo na França. E a galera lá do vilarejo sabe que eles são vampiros. Enfim, é de conhecimento geral que eles são vampiros. O Matthew, ele é professor de química na Universidade de Oxford. Sim. Aonde nossa Diana é professora também. Vai ser professora porque ela está aí concorrendo para o rolê de ser. Mas ela é historiadora. Pesquisadora. E aí... Ela estuda... Alquimia. Alquimia. É muito maneira a série, gente. Sério. Porque ela acha que, tipo, era o ponto exato se a alquimia é a magia com ciência ou a ciência com magia. É muito legal. E aí... Os vampiros, eles são... São... Estilosos. Bonitos. Se vestem muito bem. Eles estão sempre de preto. Socialmente, assim, para a modernidade, eles são muito bem colocados ali. Mas tem a parada do frenesi do sangue do vampiro, cara. Isso é muito legal. Quando eles... A besta toma conta. Eles mudam. Todos mudam muito. É muito legal. E uma parada também é que está tendo uma questão nesse mundo, né? Como eu falei, é um mundo em que as criaturas estão entrando em extinção. Então, a condição dos vampiros é que eles não estão conseguindo criar novos vampiros. Que é o significado de procriação no mundo vampiresco. E aí, por eles não conseguirem procriar, eles estão estudando. Eles estão sendo instinto, né? Eles estão entrando em extinção. E aí, como ele é professor de química, ele lidera uma equipe de vampiros que está pesquisando sobre essa extinção. É isso. Então, os conhecimentos vão bem pra parte da ciência mesmo. Sobre a criação dessas criaturas. Quem eles são. Por que eles estão entrando em extinção. Eventualmente, a gente tem discussões mais científicas sobre isso. O que é muito legal. É. É uma série de fantasia que usa ciência pra se justificar. É muito bonito. A gente esqueceu de falar que o líder dos bruxos é o cara de Game of Thrones. Eu esqueci o nome. Ah, eu esqueci o nome. É, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Mas é o vilãozão de Game of Thrones. Sim. Lá da muralha. É. Cara, é muito legal porque ele é ruim. Ele é ruim. E é aquela parada, né? Enquanto os vampiros estão... É o Alex... Não. Pode falar. Enquanto os vampiros estão preocupados com a extinção deles. A gente vai falar já dos demônios. Mas os bruxos, eles estão querendo ter mais conhecimento pra, de fato, extinguir os outros monstros. Alguns bruxos, né? E aí é uma coisa que a gente vai entendendo, assim. Dentro de todos os grupos, a gente tem ideologias diferentes. Então, tem gente, por exemplo, dentro do grupo dos vampiros. Tem gente que quer, tipo, segurar a máscara, né? De não se revelar, nem nada disso. Enquanto tem gente que fala, uhul, vampiro! E quer viver vida louca. Tem gente que ajuda os seres humanos. Que é o caso de Marcos. Muito amor por Marcos. Marcos é muito fofo. Marcos é um vampiro médico. É. E ele é muito fofo. Eles vão se apaixonar por Marcos. Segura na minha mão e vem. E aí... Vamos pro próximo. É isso, gente. Vampiros é tudo de bom. Isso. E aí temos os demônios, que são confusos. Então, é... São confusos pra gente ainda os demônios. Não teve tanta... O que explica... Na história. Explica... É que são pessoas... São seres brilhantes, geniais. Mas eles são loucos. É. Só que isso não foi passado na série. Não. Na primeira temporada, tá, gente? Esse vídeo aqui, a gente terminou a primeira temporada. E aí, com o spoiler, a gente vai falar no vídeo sobre a segunda temporada. É... Os demônios, eles falam diversas vezes na série que eles foram meio que oprimidos, tanto pelos vampiros, quanto pelos bruxos. Existe uma guerra muito antiga de bruxos e vampiros. Muito antiga. Eles querem se exterminar entre si, assim. E aí, os demônios, eles são meio páreas no meio dessa guerra. Eles são utilizados pelos dois lados. Eles são utilizados pra diversas coisas diferentes, boas e ruins. E eles meio que existem, só que sem muita função social. Existe uma congregação, que é importante todo mundo saber, que é meio que um consulado, assim, né? É tipo um senado. De todas as criaturas. É, tipo um senado. E aí, você tem representante dos três tipos de criaturas. A sensação que dá é que os demônios não conseguem nem ter voz, porque eles não estão no meio da guerra. Exato. Eles não são... Eles não são considerados. Considerados, nem pelos bruxos, nem pelos vampiros. E aí, a gente descobre uma parada no meio da primeira temporada, que dá uma certa relevância pros demônios. Isso. Mas que eu imagino que só vai ser trabalhada na segunda temporada. Tá. É isso. É. Eu acho que não. Impecável. O que é impecável nessa série, na minha opinião? E que eu acho, assim, que mais séries deveriam seguir essa linha. É uma série que bruxas lidam com magia. Exato. Vampiros lidam com morder, tira-sangue, velocidade, eles saltam, eles caçam, o olho deles vira de monstro, eles são vampiros. Sim. Né? E a série não se esforça pra fazer efeitos especiais pra você. Isso é legal, porque é uma forma inteligente de utilizar as imagens, de utilizar a edição pra passar uma ideia sem causar estranheza. É. É tudo muito natural. Por exemplo, no momento que você vê a primeira corrida do Matthew, ele realmente em velocidade de vampiro, correndo atrás de alguma coisa, é muito mais a câmera em velocidade, o alvo e ele, do que efetivamente ele com o CGI constantemente correndo como se fosse um flash da vida, sabe? Não é esse o propósito da série. Aí quando você tem momentos de magia das bruxas, em que existe uma magia muito poderosa, tipo, vamos pôr luz, fogo, que são coisas assim que geram impacto visual, elas são pontuais. Isso. Muito bem colocadas nos momentos que precisam. A maioria das magias são implícitas. Isso é muito legal. De movimento, de verbalizar, é muito o gestual e o verbal, que pra quem sabe faz parte do princípio da magia, realmente, assim. É isso aí. Então, é muito menos foco em efeitos especiais e muito mais em trabalhar aquelas criaturas. É muito legal isso. E a série é incrível, tem duas temporadas no Globoplay, tá disponível lá pra quem quiser assistir. E a gente terminou a primeira temporada. Ontem. É. A gente literalmente assistiu assim. Tudo ontem. Tudo ontem. Domingo. E aí, esse vídeo tá saindo numa segunda. E aí, é isso. Eu preciso agradecer a vocês. E já saiu a segunda temporada, a gente precisava gravar o vídeo para... Pra continuar assistindo mesmo. Obrigada por ter assistido até aqui. Viro por desbloquear a segunda temporada. Essa semana ainda a gente volta pra falar da segunda temporada. Até que é um dia ou dois. Obrigada. Obrigada por ter assistido, porque o final da primeira temporada... Anjo, tu não tem como terminar a primeira temporada... A gente conseguiu. Só se tu for tosco e otário que nem a gente, vai vir aqui gravar um vídeo e outra. A gente não é tosco. É coisa de otário. Tipo, pausar e falar, ai, não vou ver agora. Eu vou gravar o vídeo. É isso. Mas você que tem aí a chance de ser pleno na sua vida, já logo play na segunda temporada. Boa. Beijo. Não esquece do like. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma